Seu garçom, faça o favor de me trazer de presa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga aberta Um guardanapo e um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de presa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga aberta ou um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de presa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga aberta ou um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Seu garçom, me하겠습니다 Que não estou disposto a ficar apacそ A送ção, me